Ninguém jamais viu a Deus. João, capítulo 1, verso 18. Esta adição confirma eficientemente o que acaba de ser exposto, pois o conhecimento de Deus é a porta pela qual temos acesso ao usufruto de todas as bênçãos. Portanto, visto que Deus se nos revela exclusivamente por meio de Cristo, segue-se que temos de buscar todas as coisas só em Cristo. Esta sequência doutrinal tem de ser detidamente observada. Nada parece mais óbvio do que cada um de nós tomarmos o que Deus nos oferece segundo a medida de nossa fé. Mas apenas uns poucos compreendem que o recipiente da fé e do conhecimento de Deus tem de ser restaurado. Ao dizer que ninguém jamais viu a Deus, tal expressão não deve ser entendida como uma referência à visão externa dos olhos físicos. Ele quer dizer, em termos gerais, que, já que Deus habita em luz inacessível, primeiro Timóteo. Capítulo 6, verso 16. Ele não pode ser conhecido senão em Cristo, que é sua imagem viva. Além do mais, geralmente se expõe este versículo assim. Visto que a majestade nua de Deus está oculta em seu ser interior, ele jamais poderia ser compreendido senão até onde se revela em Cristo. Por isso, foi somente em Cristo que Deus se deu a conhecer aos antigos patriarcas. Reconheço, porém, que o evangelista está aqui estendendo a comparação já feita com superior a nosso estado ao dos patriarcas, no fato de que Deus, que subsistia então velado em sua glória secreta, agora, em certo sentido, se fez visível. Pois, indubitavelmente, quando Cristo é chamado à imagem expressa de Deus, Hebreus, capítulo 1 verso 3, a referência é a bênção especial do Novo Testamento. Assim também, neste versículo, o evangelista aponta para algo novo e inusitado, quando diz que o unigênito, que estava no seio do Pai, nos revelou o que de outra forma continuaria oculto. Ele, pois, enaltece a revelação de Deus, comunicada a nós pelo Evangelho, por meio do qual ele nos distingue dos patriarcas como sendo superiores a eles. Paulo trata disso de forma mais ampla em 2 Coríntios, capítulos 13 e 4, declarando que não resta mais nenhum véu a interpor-se à lei, mas Deus é publicamente contemplado na face de Cristo. Se, porventura, parecer ridículo que os, antigos, pais fossem privados do conhecimento de Deus, quando seus profetas empunhavam suas tochas que ainda servem para nós hoje, respondo, o que nos é otorgado não é simples ou absolutamente negado a eles, mas, como se diz, o que se faz aqui é uma comparação entre o menor e o maior. Pois o que eles tinham nada mais era senão pequenas fagulhas dessa luz de vida, cuja plena resplandecência nos ilumina hoje. Se, porventura, alguém objetar, dizendo que mesmo naquela época Deus era visto face a face, Gênesis, capítulo 32, verso 30, Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, digo que essa visão não era absolutamente comparável à nossa, visto, porém, que Deus, naquele tempo, costumava revelar-se por meio de figuras e cerimônias 21 e, por assim dizer, de longe, aqueles a quem ele aparecia mais claramente disse que o viam face a face. Eles falavam relativamente de seu próprio tempo. Apenas viam a Deus envolto em muitos véus. A visão que Moisés teve no monte, Êxodo, capítulo 33, verso 23, foi única e excedeu a quase todos os demais, e, no entanto, Deus declara, Me verás pelas costas, minha face, porém, não se verá. Com esta metáfora, Deus quis dizer que o tempo para a plena e clara revelação ainda não havia chegado. Devemos também notar que, quando mesmo os pais queriam ver a Deus, sempre volviam seus olhos para Cristo. Significa não apenas que contemplavam a Deus em sua palavra eterna, mas também envolviam decidida e sinceramente seus olhos para a prometida manifestação de Cristo. Por essa razão, Cristo dirá no capítulo 8, versículo 56, Abraão viu meu dia. E sucessão não significa contradição. Isso, portanto, é certo, que Deus, que anteriormente era invisível, agora se tornou visível em Cristo. Ao dizer que o filho estava no seio do pai, ele usa uma metáfora humana. Diz-se que os homens só admitem em seu seio aqueles a quem comunicam todos seus segredos. O seio é a sede do conselho. Ele, pois, ensina que o filho conhecia os segredos mais secretos de seu pai, para que soubéssemos que temos, por assim dizer, o seio de Deus plenamente aberto para nós no Evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. João, capítulo 1, verso 18. E aí E aí E aí E aí Amém.